Na primeira parte ele fala When the morning comes Presta atenção na pronúncia do T-H-E, the Ela vai mudar ao longo da música, você já vai perceber o porquê When the morning comes Quando chegar amanhã Quando amanhecer o dia, né? Morning é amanhã Come é o verbo vir, comes Então quando amanhã chegar You know Você vai saber Know, não tem a pronúncia do K É know Você vai saber ou você saberá By my shoes Shoe é sapato, é tênis, é sapato Você saberá pelos meus sapatos Você vai vendo os meus sapatos E você vai notar, você vai saber Você vai dar conta disso I've been out walking I've been out walking Aqui tem duas partes, primeiro o que é I've been out Tudo que tem I've been Significa eu estive fazendo alguma coisa Coisas repetidas Ações repetidas Olha, eu estive passeando Eu estive viajando Eu estive estudando I've been out Out Quer dizer fora Eu estive lá fora Walking Quer dizer caminhando Andando por aí Andando, caminhando Então é isso que ele está dizendo Quando chegar amanhã Você vai saber que eu estive caminhando Que eu saí para caminhar Vamos praticar a pronúncia dessa parte When the morning comes Tenta fazer esse Ta, 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 ta When the morning comes You know By my shoes Três palavras juntas By my shoes I've been out I've been out walking 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 Depois ele diz ali, ó If I don't return Se eu não voltar Se eu não retornar You know Você vai saber Você saberá I found something I found Quer dizer Eu encontrei algo Eu encontrei alguma coisa To be living Eu encontrei algo em que acreditar Vamos praticar a pronúncia If I Junta tudo If I don't return If I don't return You know I found something I found Olha só I've Esse É a abreviação de have I have found O que que acontece aqui? É Essa pronúncia do I've Parecida com found Então vai ficar I found I found Tudo de uma vez I found I found something I found something To be living Believe é o verbo acreditar Believing Eu encontrei algo para acreditar Aí ele diz ali, ó Waiting for the sun Essa palavra Wait É o verbo esperar, né? Eu tô esperando pelo sol Tá esperando amanhecer, né? Tá esperando pelo sol Normalmente no inglês americano Se coloca um R ali Waiting Waiting for the sun Só que ali o sotaque É um sotaque mais puxado pro britânico Então ele fala Waiting Waiting for the sun Waiting for the sun Aí ele diz My heart Meu coração Will Surely Break Break Quer dizer partir O meu coração vai partir Eu vou ficar decepcionado Will Surely Surely Quer dizer certamente Meu coração certamente vai se partir If it starts raining Se Start É começar Se começar a chover Eu tô esperando pelo sol Então se Começar a chover Eu vou Eu vou me chatear É o que ele tá dizendo My heart Will surely Break If it Junto If com it Fica If it If it starts If it starts raining It's the oasis I seek É o oasis que eu tô procurando O oasis é Quando você tá no deserto Tem um lugar que tem água Tem verde, né? A natureza no meio do nada No meio do deserto Como é que fala procurar? Caçar Como a gente diz Num português bem antigo Tô caçando o oasis Seek I seek Quer dizer Eu estou procurando Tô caçando o oasis It's the oasis I seek Aqui tem uma questão de pronúncia muito legal Lá em cima ele fala The sun The sun Aqui ele fala The oasis Qual que é a diferença do the e the? Quando tem som de consoante Que é o caso do sun Do o-s É som de consoante Então The sun E ali ele fala The oasis Porque o É som de vogal Então The oasis Por que que é o oasis Que ele tá procurando? Porque ele fala ali Cause the sand Of the desert Makes me thirsty Cause é abreviação de Because É por quê? É o porquê da explicação Porque a areia The sand Sand quer dizer areia A sand, né? A sand quer dizer areia Na verdade não é sunny É sand A areia do deserto The sand of the desert Me faz Ela makes me Thirsty Thirsty quer dizer sedento Com sede Você tem sede? A gente pronuncia essa palavra Thirsty Colocando a língua no dente de cima E soprando Thirsty 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 Se você quiser falar com som de T Thirsty Tá tudo certo também Não tem problema não Mas a Originalmente, né? O som é Thirsty Makes me thirsty Ou Ah, eu não quero falar thirsty Eu quero falar thirsty Makes me thirsty Waiting for the sand My heart will surely break If it starts raining It's the oasis I seek Cause the sand Of the desert Makes me thirsty Makes me thirsty E aí nós chegamos na parte mais legalzinha, né? A parte do refrão Down, down We all go down Down quer dizer pra baixo Literalmente, pra baixo Não é pra baixo de... Aliás, pode ser pra baixo de cair De cair no chão Mas aqui é um sentido poético Então quer dizer que a pessoa tá um pouco... Assim... Sabe quando a pessoa tá desanimada? Tá meio... Encheu o saco já? Tá ruim? Tá ruim? Então tá down Down, down We all Nós todos Todos nós We quer dizer nós Então todos nós Go down Todos nós Às vezes caímos Como assim cair? Cair no sentido de, né? De se desanimar E querer algo novo na tua vida No azulzinho ele vai dizer Round, round We all go round Quer dizer... Esse round é a abreviação de Around Tem um A ali no... Esse apóstrofo, ele come o A Seria around O que é around? É... Dar uma volta Em volta, em volta Todos nós damos uma volta O que significa dar essa volta? Tem duas possibilidades aqui Andar em círculo Go round Quando você fala assim, ó A terra gira em torno do sol Como é que fala isso em inglês? The earth Quer dizer a terra Goes round The sun A terra gira em torno do sol E nós também giramos em torno de alguma coisa Então quer dizer que todos nós Giramos Daí repete, né? Down, down We all go down Se eu aprender a voar Já pensou em aprender a voar? Olha o que ele fala ali, ó If I learn to fly Learn é o verbo aprender Learn Como que ele fala ensinar? Teach Que aliás é o que o teacher faz, né? If I learn to fly Se eu aprender a voar You know I'll go places Você sabe que eu vou Go O verbo ir, né? I'll go places Never been before Eu vou pra lugares Lá no alzuzinho Nunca antes idos Que eu nunca estive antes Never Quer dizer nunca Been É o participio do verbo to be Verbo to be Nunca tinha estado Before Antes Nunca estive antes Depois ele diz na parte de baixo If I reach a star Reach Alcançar Se eu alcançar Uma estrela Quer dizer que ele tá Falando que se vai voar, né? É voar Vai alcançar uma estrela If I reach a star You know I will dwell on it I will Eu vou Dwell on it Aí esse sentido do dwell Quer dizer Pensar fixamente Ficar pensando 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 Eu traduziria isso como Eu vou pirar o cabeção Já viu essa expressão? Pirar o cabeção? Se eu Encontrar uma estrela Eu acho que essa estrela Não é só a estrela lá do Sistema solar, né? Se eu chegar numa estrela Mas pode também ser, por exemplo Ó O cara que é artista, né? Conseguiu uma estrela na vida Na sua carreira, né? Virar uma estrela Sei lá I'll dwell on it Forever Eu vou Pirar o cabeção pra sempre Forever Quer dizer Forever Vou tentar praticar a pronúncia ali, ó If I learn to fly If I learn to fly If I learn to fly You know I'll go places Never been before Never been before Depois ele fala If I reach a star Junta tudo, né? If I reach a star You know I will dwell on it I will dwell on Dwell on it Forever Forever Aí nessa parte Ele vai dizer ali, ó There are mysteries Tem mistérios Existem mistérios My children have rhymes My... Os meus filhos Children Quer dizer filhos Poderia ser crianças também, né? Mas quando você fala My children Minhas crianças Children Adquire o sentido de filhos Os meus filhos Have rhymes Os meus filhos têm rimas O que significa dizer Que os filhos têm rimas Pode ser rima Literalmente falando Uma coisa que rima Que dá som, né? E também pode ser Um sentido poético Meus filhos têm rima O que que pode significar isso? Os meus filhos rimam E não é qualquer rima Olha só With hidden meanings Meus filhos têm rimas Com sentidos ocultos Sentidos escondidos Hidden Hidden Quer dizer escondido Meaning Quer dizer significado Ou sentido, né? Sentido, significado My children Have rhymes With hidden meanings Daí no azuzinho ele diz If I learn the truth Se eu aprender a verdade Se eu souber da verdade, né? If I learn the truth Fala essa palavra comigo Coloca a língua no dente de cima E fala Truth Truth Verdade I'm sure that the end Eu tenho certeza I'm sure Quando você fala I'm sure Quer dizer eu tenho certeza Que o final End, né? O final That I'm sure that Eu tenho certeza que The end O final O final da história Will leave me crying Vai me fazer chorar Crying é o verbo chorar, né? Então vai leave Vai me deixar Vai deixar Vai deixar eu Vai me deixar chorando Leave me crying Se você gosta desse estilo de música, né? Rock Vou deixar aqui do ladinho O vídeo da música Lady Rider Da banda Dire Straits Que você pode gostar Aqui embaixo eu vou deixar o YouTube escolher um vídeo Caso você goste Queira estudar inglês Com este canalzinho E a gente se vê no próximo vídeo Take care Bye bye